Como falar com a Play Plus? A Play Plus é o aplicativo da Record para você assistir novelas, filmes, séries. Você vai fazer contato através do e-mail ou do telefone. O e-mail é suporte.playplus.tv O telefone deles é 0800-759-3789 0800-759-3789 Esse é o telefone da Play Plus. O horário de funcionamento deles é de segunda a sexta-feira, de 6 horas da manhã até 1h15 da manhã. Sábado é de 7 da manhã até 1h15 da manhã. E no domingo é de 9 da manhã até 1h15 da manhã. Esses aí são os horários de atendimento deles. Estou repetindo para você fazer contato com a Play Plus. Essa é a opção de fazer contato é suporte.playplus.tv E também no telefone 0800-759-3789 E foi Rafael Andrade. Espero que você se inscreva no canal, ative o sininho e marque-se a abertura de notificação. Deixe aquele seu super like e joinha que ajude mais o canal. Já te damos primeiramente adeus a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Se eu for...